Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que o seu, eu sou o Juninho e tenho 20 anos e está começando mais um vídeo aqui no canal Gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer o mel de cenoura, tá bom? Esse foi um vídeo que vocês me pediram muito, vocês comentaram muito pedindo pra eu trazer um vídeo de mel de cenoura aqui E aqui estou eu fazendo mais uma vez o que vocês tanto querem Então chega de enrolação e vamos começar o vídeo Então gente, pra começar nós vamos precisar de uma cenoura Aí você escolhe se vai ser grande ou uma cenoura média Eu peguei uma cenoura média e depois disso você escolher ela, lavar direitinho, higienizar Você vai cortar ela, eu cortei ela em rodelas, entendeu? Porque acho que é melhor, enfim, você vai cortar ela do jeito que você quiser E depois que você corta ela, você vai precisar de um recipiente pra colocar a cenoura e o açúcar Lembrando que o recipiente tem que ter tampa pra você poder conservar os produtos, os ingredientes ali dentro Depois de você ter o recipiente, você vai fazer uma camada de açúcar, uma camada de cenoura, outra de açúcar e outra de cenoura Até preencher todo o recipiente e depois disso você vai tampar e vai conservar Eu deixei isso conservando durante dois dias e ele ficou com o resultado desse mel aí que vocês podem ver, entendeu? E o mel ficou bem escuro porque a cenoura soltou os nutrientes dela no mel do açúcar, entendeu? Então depois de dois dias já está pronto pra começar usando e lembrando que esse mel pode ser usado até um mês conservando na geladeira E gente, voltei, olha ele aqui, olha como que fica, olha o tanto que rendeu de mel Olha só, rendeu bastante E como vocês podem ver, ele fica com essa corzinha mais escura, tá vendo? É porque saiu todos os nutrientes da cenoura e ficou aqui Então eu deixei por dois dias, dois, três dias mais ou menos, soltando bem os nutrientes da cenoura Pra depois eu tirar a cenoura daqui e começar a usar Então a partir de agora eu vou começar a usar e vou conservar durante um mês na geladeira Eu quero ver qual vai ser o resultado desse mel aqui no meu cabelo, o que vai acontecer usando esse mel aqui E gente, esse foi o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Curso, comenta e se inscreve no canal Me siga na minha rede social, vou deixar aparecendo aí agora pra vocês, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o Júnior Todo Dia durante um mês, tá bom? Esse é o nosso último vídeo do projeto Então eu espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo Muito obrigado de todo o coração a todos vocês que me acompanharam durante essa saga aí, tá bom? Estou muito feliz pelo acompanhamento de todos vocês, pelo engajamento E é isso, tá bom? Se vocês querem mais vídeos assim durante um mês Deixa aí aqui nos comentários, tá bom? Não esqueçam de me seguir na minha rede social, vou mostrar aparecendo aí pra vocês, tá bom? Até os próximos vídeos e... Fui! Get the fuck up!